Olá jogadores, bem vindos a mais uma aula de UDK. E nessa aula nós vamos aprender o básico de trabalhar com o editor. A primeira janela que vocês veem quando vocês abrirem o editor vai ser essa janela de bem-vindo, ok? Onde nós temos acesso a tutoriais, a documentação, a fórum, enfim, a novidades, ao Facebook. E podemos também criar um novo mapa ou começar de mapa existente. Reparem que essa é uma janela bastante útil, normalmente eu deixo ela durante um tempo. Eu aconselho vocês, assim que terminarem esse curso, darem uma explorada. Com certeza vocês aprenderão um pouco mais sobre esse grande universo que é o UDK. Se vocês não quiserem nunca mais ver se nela, vocês podem selecionar aqui e botar fechar, ela nunca mais vai aparecer. Bom, vou fechar ela, vou deixar ela aparecendo, eu gosto dela aparecendo. Vamos falar um pouco sobre o Content Browser, que é essa segunda janela que também vem aberta. Essa nossa janela aqui, ela é a janela que nós vamos utilizar para importar os Assets para o nosso mapa. Ok? Esses Assets, o que são Assets? São materiais, são texturas, são sons, são esqueletos, são animações. Todo tipo de elemento, modelos, todo tipo de elementos e objetos que nós vamos botar dentro do nosso jogo. Eles são chamados de Assets. Nós não vamos explorar agora o Content Browser, vamos explorar em uma outra oportunidade. Então vamos fechá-lo e vamos prosseguir para esse nosso maravilhoso cubo. Esse cubo em cima desse chão, com esse céu no fundo. Bom, essa aqui é a nossa interface. A primeira coisa que nós temos contato, nós temos aqui em cima o Tubar. Aqui nós temos algumas ferramentas relacionadas à nossa Viewport. Aqui é o atalho para algumas coisas de edição, que nós vamos aprender mais um pouco pra frente. E aqui em baixo a nossa Status Bar, que é uma barra de status que mostra algumas informações bastante pertinentes ao nosso trabalho da Node.DK. Como nós veremos também em outras aulas. Bom, temos aqui a opção então de criar um novo level. O nome disso aqui é um level que nós estamos usando na Viewport. Podemos abrir um novo level, podemos salvar, podemos salvar todos os levels. Podemos salvar Packages, que nós vamos ver o que são esses Packages um pouco mais pra frente. Podemos desfazer e refazer. Então, o famoso Ctrl Z e Ctrl Y. E enfim, chegamos ao modo de seleção. Selecionar um objeto na Node.DK é bastante simples. Basta clicar sobre ele e ele será selecionado. Então, clique simples e ele está selecionado. Também posso selecionar meu céu. Reparem só que eu tenho aqui um traço vermelho que eu posso selecionar ele. É diferente de selecionar meu cubo. Esse aqui é o meu Brushed Best Penals. Vamos daqui a pouco trabalhar um pouco com ele. O que eu quero agora é selecionar meu cubo. Se eu quiser fazer uma multisseleção, ou seja, selecionar vários objetos. Eu posso pressionar o Ctrl e clicar neles. Eles vão sendo selecionados. Isso com o Ctrl apertado. E nós podemos também apertar o Ctrl e o Alt. Nós clicarmos em algum objeto. E isso selecionará todos os objetos que estão visíveis. Ok? Que estão aqui na minha frente. Eu também posso, alternativamente, apertar o Ctrl e o Alt. Segurar eles. E segurar o meu mouse e carregar. Com isso eu vou fazer uma seleção. Ok? Faço um campo de seleção. Que é bastante útil. Eu vou selecionar tudo o que tiver relacionado a esse quadrado vermelho que foi desenhado na tela. Bom, vou tornar a selecionar meu cubo. Vamos começar movendo o nosso cubo. Reparem que nós temos aí três eixos. Tá? O eixo Z. No eixo coordenado da UDK. Ele é para cima. Temos também o eixo Y. E temos o eixo X. E passando o mouse sobre ele. Vocês veem que eles vão ficando amarelo. E é só você clicar e mover o seu mouse. Que você vai estar movendo o seu cubo. Em qualquer um desses eixos. Ok? Tomando cuidado. Com um clique em um lugar vazio. E mexer. Vocês vão mexer a câmera. A gente vai ver daqui a pouco um pouco sobre o comando de câmera. Também podemos selecionar mais de um eixo ao mesmo tempo. Vocês veem que eu passo aqui o mouse no meio desses eixos. Esse moguismo possui esses pequenos quadradinhos. Que permitem eu selecionar mais de um eixo simultaneamente. Ok? E mover nesse eixo. Então aqui estamos movendo, por exemplo, no Z e no Y. Rotação é muito similar. Parece um outro guismo. E nós podemos rotacionar em qualquer um dos três eixos. Ou em torno desse eixo. Ok? E temos ainda a opção de escala. A escala. Essa aqui é a escala uniforme. Onde ela vai escalar todas as direções. E temos a escala não uniforme. Que vai escalar em somente uma única direção. Ok? Então posso escalar em Z. Posso escalar em X. Tá? Uma outra coisa importante também de observarmos. É o eixo de coordenadas global e local. Até agora estamos mexendo no eixo de coordenadas global. Ou seja, repare que esse meu eixo. Ele está alinhado com esse eixo aqui no cantinho. Tá? Esse eixo aqui é o eixo global. Lá para cima é o Z do mundo. Para lá é o Y do mundo. Para cá é o X do mundo. Tá? O X positivo. Para lá é o X negativo. Para lá é o Y positivo. Para cá é o Y negativo. E para cima é o meu Z positivo. E para baixo é o meu Z negativo. Reparem que se eu der uma pequena rotação. Pequena rotação. E voltar para a minha movimentação. Para o meu seletor. Modo de translação. Essas minhas setas foram viradas. Agora o meu Y está aqui. O X está para cá. O Z continua para cima. Porque eu não rotaciono nele. Se eu rotacionar. Eu vou ter isso ainda um pouco diferente. Então reparem que esse meu eixo de coordenadas está seguindo o objeto. E esse aqui permanece o mesmo. Então esse aqui é o que eu chamo de eixo local. Esse aqui é o eixo global. Mas eu posso mover também esse cubo alternando. Então eu posso colocar aqui global. Agora reparem que ficou alinhado. E mover no meu Y global. Ou meu X global ou meu Z global. Mudando para o local. Eu tenho agora um outro eixo. Que é relacionado ao objeto em si. E aí. E aí.